GR é meu mapa Na farmácia tem verdinho, ok, ok Quando eu voltar tem verdinho pro céu A caneta perde mais do que o fuzil Bate cara no Dio, bate cara no Dio Eu não sei se você repele Não sei se você entende a pele Eu preferia o Light e a GAMI, mas hoje em dia eu prefiro o L Eu tô fazendo aquele sinal que você adora Eu sei que você adora Porque você sabe que essa é minha aventura Parceiro, tá na sua hora Você prefere o Light e a GAMI, por isso sua rima é uma merda Você prefere a ficção Porque quando chega a realidade, você congela Você fica em choque, você não aguenta debater Você não aguenta fazer Tipo 50% é o Manny Man Mano, que eu vou ter O que você vai ter? Quem tá ligado, mano, você faz pose Eu congelo na realidade, então me diz o que eu tô fazendo aqui hoje Não tô te compreendendo, cuzão Tá ligado, é reveria A realidade que você fala que eu congelo Eu boto fogo todo dia Bota fogo, congela a minha dose Por isso que você tá buço Você não vai conseguir rimar que nem eu Nem se você fizer o curso Você não aguenta essa trocação Porque o meu armamento é russo Então você pode congelar Que eu tô congelando só o meu curso Só que eu não sou real, style, cuzão, sem dor Os cara que faz curso pra rimar É os mano que eu uso mais decorador Não vem com essa função Vou te clicar, você tá no inferno Dante já veio da sétima chamada pra eu mandar o link pro inferno É um MC decorador Tem o que fala a realidade do crime Tem MC que quer se aparecer Decorador, você tá na vitrine Você é uma decoração Você tá lá só pra aparecer Você tá lá só pra se vender Você tá lá só pra se fazer É por isso que na minha alma você não trisca Você acha que eu sou a vitrine Porque eu brilho mais do que o pisca-pisca Não me conhece, cuzão, cê mexe, Jesus Mas eu mostrei que eu não sou da vitrine Só por isso eu tô emanando minha luz Eu não toco na sua alma Essa é a diferença do que eu faço, é rapê Na verdade eu vim tirar sua vida Eu vim arrancar a alma de você Eu vim pra tomar Vim trucidar Acabar com sua vida Minha rima pode até não dar grito Mas eu sei que eu toco na sua ferida É isso, só o primeiro round, viu Aê família, vocês ouviram a Zima Vamos dar uma atenção, certo, mano Várias pessoas conversando ali Mas de verdade Tô percebendo que quem tá aqui Tá representando e é isso, foda-se Aê, por ordem de rima Muito barulho, quem gostou das rimas do Young Black Mentir, caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nietzsche Young Black 1 a 0 e tudo que vai Volta Volta, um passo pra frente Vem ligando meu parceiro que nós tá precisando Basta o fio a fio Vem Mata-se cara no drill Vem Mata-se cara no drill Vem tudo embora Ai, caralho Vem Mata-se cara no drill Vem Mata-se cara no drill Vem Mata-se cara no drill Rimando porra nenhuma Arrancando o maior grito Dando uma goela Mas o grito não é sobre o valor da rima É sobre o valor que dão para ela Né não? É por isso que eu te amasso Você é um arrombado Se não tiver grito pra minhas rimas Eu faço o grito no quadro Ai, nossa Faz grito no quadro Sabe cê tá improvisando Sabe por que não viu valor na minha rima? Porque o umbigo cê tá ligando Só pro seu cuzão Cê tá ligado que eu tô improvisando Enquanto cê acha que seu naruto há nove caudas Hoje eu tô tapando A minha rima não tem valor Porque o meu nível é hard fee Eu sou tipo Van Gogh Cê só vai lá na minha lapid Só quando eu morrer cê vai ver o valor Depois que eu tá morto Ai você vai querer ganhar dinheiro Com meus quadros em zona de conforto Arranca grito Arranca grito, seu cuzão Ele falou que é a lapid Pede um grito a lapidão Arranca grito, seu cuzão Cê tá ligado que cê é cuzão Se é chorão Mano é igual ursa librau Se pede ele no restão A lapide, a lapidão Por isso que eu faço essa levada Sua rima ainda tá crua Olha a do lit É mais avançada É mais avançada É diferenciada É tipo icebox Você não consegue A sua é falsa Ela é só xerox Aham É por isso que você tá no empate Essa lapidada é igual diamante Por isso que você vai tomar chocolate Aham Não vem com essa cuzão Cê tá ligado Que agora eu limpo Esse cara tá achando que é bom Virou gari Sozinho meu garimpo Eu não lapidei o diamante Por isso que agora a sua queda Na verdade eu lapidei o carbono Que se transformou na pedra Essa aqui é a diferença cuzão Vou fazendo a minha improvisada Pego dinheiro pra comprar o terreno Nem assim cê vai ser o dono da serra pelada É por isso que cê não é strike Eu peguei a serra pelada E hoje tá rica e comprei um boot da Nike Cê tá entendendo Por isso cê não vai pra casa O carvão que cê pegou pra minerar Cê fumou uma pedra Eu deixei na minha brasa Terceiro! Terceiro! Vai ficar do dia! Ontem eu fui abordado Mas passei furado que o cano não vi Vai ficar do dia! Vai ficar do dia! Rimas em 3, 2, 1 e o resto Quantos maluco queria ser jogador Ser campeão de um campeonato Mas não conseguiram Acabaram perdendo a vida no asfalto Cê quer brincar com pedra Quantos mano que morre no revólver Porque percebe que pedras amarelas São da mesma cor que o uniforme Da forma que o uniforme não me atura E o cromado que eu uso no meu pescoço É da mesma cor que da cintura Vou te explicar Cê tá ligado? Mano, eu livro Esse cara tá dizendo que tá triste E a gata triste Comprei o seu livro Eu não preciso de prensa Pra ter respeito Então hoje sua queda É de prata É só minha dendeira Que eu uso pra derrubar esse comédia Eu acerto na caracuzão Isso é luta de rua Só com essa peça Um saco me arrima É assim que minha saga continua Sua saga continua Por isso reluz E a cabeça desse otário Na minha saga Cortei com meu sabre de luz Eu vou te explicar Cusão tá ligado no império Eu sou tipo o Dutch Vender O cara mais negro e obscuro dessa série Então vem arrancar minha cabeça Porque cê é um cabaço Meu amor, você arranca no minha cabeça Cê não vai fazer o que eu faço Sabe por que cê pode arrancar minha cabeça Isso não é fácil É tipo você arranca a cabeça de virgulino Não se torna o dono do cangraço Esse cara quer falar de cabeça? Ai meu Deus, cê não rima bem Eu sou tipo a mula sem cabeça Até sem cabeça eu rimo também Cusão, tá ligado, cê é escrota Eu sou tipo a Hidra, não a Hidra A que corta a cabeça e nasce uma outra Cê conhece a história da mula sem cabeça Sabe que cê tá chapando Então pode sair correndo Atrás do seu padre, cê não tá no Vaticano Cê tá longe de casa, cusão Por isso que cê não tá mandando Tô no Vaticano que nem Leonardo da Vinci Esse é o Homem Vitruviano Ai meu Deus, o Homem Vitruviano Cê tá ligado, cê nem errate Enquanto eu tô tentando matar o pai E o Vaticano, eu sou a Lucarte Ai meu Deus, cusão Cusão, cê tá ligado, sabe como é Nunca mais confiei no Vaticano Porque eles tentaram comprar minha fé Ou..... Entre as erupiações Taro pra caralho Ae, terceiro certo Auto Consciente, certo Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Litty Ou.... Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Young Black Ou.... Vale Evidente, Litty, próxima Obrigado.